Ih, dançou, querido! Ele tá vindo atrás de mim, mano! Ô! Ô, cachorro, você passou... Aê, ó, mata ele, pô, não mata eu, não. Vou vazar daqui, viado. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, apresento a vocês a camuflagem mais foda do jogo. Sinceramente, não existe camuflagem mais foda que essa. Se vocês quiserem saber como que eu tô usando essa camuflagem na Sniper, entra aí na descrição do vídeo, tem lá os canais amiguinhos aí. Procura o nome Winchester, do Leo Winchester, e entra no canal dele. É um dos últimos vídeos que ele postou aí. Eu ia fazer um vídeo explicando, mas, assim... Ah, véi, mó trampo explicar e tal. Então, vocês entrem lá e dão uma força lá pra ele, beleza? Cara, eu tô apaixonado nessa camuflagem, sinceramente. Tô achando melhor que a Dark Matter. Por que que eu acho ela melhor que a Dark Matter? Porque o que acontece? Vamos ver se eu consigo passar. Nossa, deu merda. Deu merda, deu muita merda. É. Ela muda toda hora, essa camuflagem aqui, ó. Sempre que você pega uma medalha diferente, ela tá mudando. Então, assim... É muito da hora. É muito foda mesmo. Celular de camperar aqui, champs. Não sei como que eu errei um cara de costas, mas isso é padrão corvo, né? O cara pode estar dando um mortal pra trás, rodando na parede, que eu consigo acertar. Se ele virar de costas e parar, já era. Olha esse cara aqui, mano. Nossa, agora que eu vi que o Main Sniper tava vermelha, véi. Puta merda, que coisa linda. Olha isso, cara. Ô, sinceramente, eu acho que os caras tão vacilando aí um pouco, viu? Dava pra eles fazerem esse sistema aí dessas camuflagens diferentes. Porque, mano, olha que desperdício, véi. Olha que coisa mais linda essa camuflagem nessa arma. Porque raios não dá pra usar essas camuflagens em outras armas, véi. Sinceramente, eu acho que dava pra fazer umas exceções aí e tal. Não sei, não sei, né? Aquelas Mastercraft, eu até entendo. Aquelas camuflagens, elas são feitas sobre medida, né? Aqueles bagulho lá é louco, fica que nem a da MX9, que tem umas caveiras assim do lado. Tem umas paradas doidas, né, assim. Então, aí, realmente, não tem como. Mas, porra, mano, olha isso aqui. Tá perfeita, véi. Tá funcionando perfeitamente, cara. Por que que não liberam? Sem glitch, não liberam normalmente. Eu vou tentar trazer mais gameplays. Gameplays, assim, mais fodonas. Mas eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Então, tipo assim, o meu tempo tá reduzido. E aí, no pouco tempo que eu tenho, eu tô tendo algumas outras prioridades, entendeu? Pra... Pra... Pra vida mesmo. Não tô tendo tempo pra jogar. Tanto que se vocês forem olhar meu mercado negro lá, eu tô nível 36, eu acho. Só pra vocês terem uma noção do tanto que eu tô jogando. Ih, dançou o querido! Ele tá vindo atrás de mim, mano! Ô! Ô, cachorro! Você passou... Aê, ó. Mata ele, pô. Não mata eu, não. Vou vazar daqui, viado. Vazei, mano. Quero nem saber. Ó, o cachorro tá vindo, mano. Ele vai pular a janela. Mano, eu vou embora. Eu tô fora. Nossa, véi. Os caras tá camperando nervoso aqui, hein? De LMG thermal. Que isso, cara? Não faz isso. Então, gente. Vou explicar uma coisa pra vocês. Que eu já tava explicando, na verdade, né? Eu tô sem tempo de jogar. E aí, o que que acontece? Eu tenho um... Um ritual que eu faço quando tem um COD novo. Que é o seguinte. Isso tem a ver, inclusive, com... Com o meu curso que eu soltei. É uma das dicas que eu dou lá. Cara, quando sai um COD novo, eu faço umas paradas pra melhorar, entendeu? Que eu não fiz ainda nesse COD. Umas paradas que eu cito lá no curso. E aí, o que acontece? Eu não tô bom nesse COD, cara. Então, não tá saindo gameplay da hora. E eu não tô tendo tempo de jogar. E aí, realmente, não tem como eu fazer meu treino. Que eu sempre faço. E, realmente, não tem como eu postar uns nuclear. Umas paradas assim. Então, infelizmente, o que tá tendo pro canal nessa época agora é isso. Mas, quando eu entrar de férias, meu amigo... Aí, o pau vai comer, viu? Aí, o negócio vai ficar esquisito. Aí, eu vou fazer meu treinozão fudido que eu faço todo ano. Venha, safado. Nossa, agora ficou bonito, mano. Meu Deus, olha isso. Nossa Senhora. Se essa não é a melhor camuflagem, meu filho. Eu não sei qual é, sinceramente. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu vou até ali fazer a thumbnail, ó. Vocês vão comigo. Calma aí. Calma aí, calma aí. Aí, beleza. Pronto. Vamos fazer a thumbnailzinha aqui, ó. A gente faz uma... Aí, ó. Faz uma paradinha assim, ó. Vamos fazer desse lado aqui, ó. Aí, ó. Mano, mano. 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 Que camuflagem foda, velho. Meu Deus. Mas, então. Vocês, por favor, tenham paciência aí comigo, tá? Tenham paciência. Eu sei que não tá tendo muita gameplay. Eu tenho noção. Mas, assim. Vai ter. Eu garanto pra vocês que até o final do ano o bagulho vai ficar louco. Aí vai ser massa. Mas também eu tô com muitos projetos aí. Eu queria lançar aquele outro produto. Que algumas pessoas aí já sabem o que é. Mas é um produto muito louco aí que eu tô tentando lançar. Só que, cara. Dá um trabalho duplão, velho. Tô fazendo site também pra poder lançar ele. Aí eu tô desenvolvendo os protótipos também. Então, assim. Tempo é o que eu não tenho. Pra mim, o dia tinha que ter umas 40 horas, no mínimo. Pra fazer tudo que eu quero. Então, tá corrido. Tá tenso. Ué! Ué! Nossa, eu morri pra esse cara, velho. Meu... Mano. Ó. Olha o nível dos caras do outro time. Pra vocês terem noção do tanto que eu tô ruim. Olha o nível dos caras. 17, 19, 2, 15, 15. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu tô muito ruim. Muito lixoso. É, infelizmente é a vida, né, velho? O tempo não tá me favorecendo, não. Nossa senhora. O time bait regaçou tudo ali. Beleza. Vamos ver se eu consigo não falecer aqui pra esses caras. Porque tá muito easy os caras aqui. Ah, não. Ah, não. Aí, ó. Aí. Ó! Que cachorro. Cachorro, né? Eu vou tentar trazer uma próxima partida melhorzinha, tá? Só pra compensar pra vocês. Tentar fazer uma partidinha boa. Concentrar mais um pouquinho. Porque realmente essa aqui, meu amigo, que partida bosta, velho. Olha só a mira do garoto. Ó! Não, mano. Ai, esse cachorro, velho. Mano, eu acho engraçado que quando eu chamo o cachorro, ele matou um cara toda vez. E morre esse bicho. Nossa, time bait, você soltou uma centrigã cagada aí, hein? Putz, cara. Ó o... Trick! Nossa, tinha um cara bem aqui, mano. Imagina se acerta. Meu Deus. Essa aqui é a camuflagem, gente. Vamos lá no canal do Leo pra vocês fazerem esse glitch. Ah, esse glitch só funciona com as camuflagens reativas, né? Que são essas mais... Mais breguinha. Aquela de unicórnio, por exemplo, não funciona. E tem umas outras também. As Mastercraft não funcionam. As Minds Crafts. Eu enjoei da Dark Matter. Eu usei tanta Dark Matter. Sinceramente, eu cansei dela. Bora pra próxima. Eu vou ver se eu concentro mais. Vamos ver o que que sai. Legal o modo gameplay agora, viado. Que eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Infelizmente, não sou dessas pessoas aí. Ops. Minha mira tá um cocô, mano. Mas não tem nada não. Que a gente vai aquecendo. Nossa, ó. Mano. Nossa, mano. Eu falo pra vocês. Se o cara tiver parado e de costa... Acabou, velho. Não tem bala minha que acerta. Olha isso. Meu Deus. Olha o nível dos caras, velho. O que que esses caras tão fazendo, velho? O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui, mano? Sinceramente... Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia do que que tá acontecendo. Tá dando bom aqui, viado. Nossa senhora. Eu vou morrer. Nossa, te mete! Olha que eu preciso que você salve nós. O que acontece? Você estraga a minha vida. Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos um que os triquezinhos aqui. Porque essa sala, né, mano? Não é todo dia que você acha uma sala dessa, não. Essa aqui é sala nuclear. Ó, essa rosinha aqui é boa, mano. Essa camuflagem. O Atael! Tá parado aí por quê, velho? Que que é isso? Tem uns caras muito brisando aqui, velho. Na moral. Ó, os caras... Os caras tá parado aqui, velho. Que que é isso? Cadê? Cadê os inimigos que eu não tô achando? Ó, tem um aqui em cima. Dançou. Tem um aqui, ó. Ó, parado ali. Meu Deus. Só os caras parados aqui. Não tem ninguém jogando. Aí fica... Fica easy, né? Como que não pega esse trick? Aí pergunto pra mim, porque eu sou um merda, mano. Os caras parados estão conseguindo morrer, velho. Meu Deus do céu. Não é possível. Não, não, não. Hoje não. Hoje não. Hoje também não. Você tem alguma amiga aqui dentro? Não, né? Então tá tranquilo. Aqui também não. Vocês podem... Bem, pode vir. Tá tranquilo, cara. Nossa, vai passar um trouxa aqui, ó. Nossa, eu falo, velho. Mano, por que que se o cara tá de costa, eu não consigo matar, velho? Mano, eu tenho demência, velho. Não tem outra explicação. O cara virou de costa, velho. Eu não dou conta. Meu Deus do céu, cara. O que que é isso? O que que é isso? Eu tomei... Esse eu dancei. Fui pra vala. Dois, mano. Só dois. Aquele cara ali, eu não sei se era inimigo também. Vamos usar um radarzinho aqui pra ver onde os caras estão. Tô perdidaço. Ó, tem uns malucos ali. Provavelmente vai vir aqui. Vem, queridão. Vem, 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 vem. Pode vir. Vem você também. Aquele ali tá parado, ó. Agora você veio, né, seu safadão. Pode vir, pode vir. Pode vir. Meu Deus, vou ter que puxar. Vem, 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 vem. Vem, mano. Nossa, a hora que os caras virem não aparece ninguém, cara. Que merda! Não. Nossa. Peguei um vant. O único streak que eu peguei a partida inteira. Meu Deus do céu. É foda, fi. Quando você não tá preparado pras oportunidades, não sai nada. Aprenda essa lição. Esteja preparado pra todas as oportunidades da sua vida, véi. Não é meritocracia. É estar preparado. Só isso. Que nem agora. Isso aqui era sala de... Sala de... Sala de nuclear. Sala de nuclear isso aqui, ó. Mas eu tô com a habilidade pra pegar nuclear? Não tô. Então não vai sair nuclear. Simples assim. Nossa, véi. Nossa, véi. 27 barra 6. Nossa, dava pra ter ido muito bem nessa partida. Meu Deus do céu. Dava pra ter destruído demais, cara. Nossa senhora. Não sei pra que que eu fui inventar de fazer esse negocinho do triângulo. Triângulo? Mas beleza. Vamos lá, vamos lá. Tá quase acabando. Ou não? 76. Mais ou menos. Mano, isso aqui... Isso aqui era a partida de 40 kills, véi. Easy. Easy, easy, easy. Easy peasy. Eu tô ruim e já matei 30. Cadê os caras, mano? Como que vocês somem assim? Nossa, ô. Na moral, esse estabilizador meu parece que vai explodir essa bagaça. Roubei a kill do teammate mesmo. Sem dó. Calma. Calma, 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 calma. Tem um cara aqui. Cadê? Achou. Nossa. Aí eu falo, véi. Virou de costa. Virou de costa, acabou, mano. Tem um cara aqui em cima. 31 barra 8. Nossa senhora, mano. Por que que eu não fiz 40 kills aqui? Meu Deus, que sala easy. Olha isso. Vai, teammate. Ué. O cara fica vendo você morrer. Bizarro isso, cara. Não, não. Olha aí. Olha aí. O que que eu falei? O que que eu falei? O spawn deles vai estar lá embaixo agora. Nossa senhora. O cara, quando é bom, ele consegue morrer atrás de um escudo. Meu Deus do céu, mano. Como que eu fiz essa façanha? Eu morri atrás de um escudo, cara. Agora. Termina. Pode terminar. Não. Não. Nossa, véi. Tinha um clipe ali, cara. Tinha um clipe ali, cara. Eu tô 32 barra 12. Meu Deus. Eu sou um merda, mano. Vamos finalizar logo essa bosta. Pronto. 33 barra 12. Numa sala mais fácil que eu já joguei na vida. Ah, é isso aí, gente. Futuramente vai ter mais gameplay foda. Por enquanto, não tô tendo tempo. Mas vocês vão me dando a força aí, dando like, beleza? É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.